a quinta dica é evita de ficar fazendo freinagens bruscas é curva rápida freinagem brusca acontece aumenta muito o esforço do pneu colchão atrito com o pneu colchão isso aí causa um desgaste muito grande do pneu tá às vezes você você às vezes você sai com antecedência se planejar para fazer as coisas e não sai com pressa se economiza outra coisa é fazer curva rápida né às vezes você pega mais uma curva muito rápido o carro transfere todo o peso de um lado para o lado externo da curva se transfere sente a costa ele assentado ao lado externo da curva e o pneu começa a cantar é um desgaste que o pneu está sofrendo sem necessidade um desgaste extra sem necessidade que está sofrendo então você fazer sua saída ou sua viagem com planejamento com antecedência e passear com um tempo né para você poder curtir a viagem com calma sem pressa isso ajuda a diminuir bastante o desgaste do pneu evitando frenagens bruscas e fazendo curvas rápidas né e além disso você economiza combustível também os outros os outros acessórios né freio suspensão né isso aí é muito importante para estar efetuando o desgaste prematuro dos pneus tá ok então essa aí é mais a mais uma quinta dica tá um espero que você tenha sido útil para você e como eu sempre falo se você curtiu o vídeo dá um joinha compartilhe com os amigos tá se inscreve no canal que é importante para o canal continuar crescendo e está podendo passar mais dicas para vocês siga a gente no facebook a página é cjov8 e siga a gente também no instagram tá vai lá aí é arroba cjov8 tá para quem gostou do vídeo dá um joinha aí eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo falou